Pra você pôr a skin, você vai ter que ir lá no aplicativo Cadê meu anjo de aplicativo? Você vai aqui pesquisar Você vai lá chamar o botão de celular da garagem Do Word Do Word Do Word Não Do Word Drive-se monitor 10, você vai apertar aqui e pronto Daí você vai baixar esse daqui Vai baixar esse daqui no teu celular Também tem a skin da buzina, vamos ver se nós acha aqui Cadê, cadê, cadê Aqui Instalar, vamos ver se dá pra instalar É, agora é só esperar Tá instalando, daí você vai lá Numa coisa Então vamos precisar de 5 passos Vamos abrir o aplicativo Nossa, tem hora hoje, tem que ir pro colégio ainda Reforço Bozina Rec Bozina Se dá a assistir o vídeo, agora eu vou pausar Vocês vão ficar presos preventivamente Pra rega Vocês vão precisar de 5 passos pra fazer isso Vocês vão ter que ir lá na loja do aplicativo Na Play Store E abaixar a skin de som Você vai achar a buzina que você quer Tira aí uma buzininha Você vai achar a buzina do Vou pegar essa buzina aqui Você vai aqui Você vai ver Vamos baixar a buzina Vamos baixar a buzina Pedir Pronto Agora você vai lá no jogo Vai botar a buzina Mas vocês viram no vídeo passado Que eu tô terminando a carga ainda Daí talvez eu pegue Talvez Hoje à noite Eu grave um vídeo terminando a carga Daí nós vamos terminar a carga O vídeo vai até 8 horas e 47 minutos O vídeo Vamos lá pôr a buzina Parapapá 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 Vamos botar a buzina nessa? Vamos Bora Buzina Aqui a buzina já tá Tá E agora você vai aí Vamos ver a buzina Quem está chegando aí Deixa o like Se inscreve Ativa o sininho de notificações Não, Bia Agora ainda vai dar 20 mais 7 ainda Ô, meu Deus Tá fechada, viu Deixa o like Se inscreve O que é Que é, dona Sônia Só se o sono a buzina Quem disse que ele é bruto? Ah, não sei Vai lá e pergunta para as polícias Pera Pera Só espera Vou pausar o vídeo Para o vídeo não ficar Vamos testar a buzina Vamos testar a buzina Vamos testar a buzina Deixa eu tirar aqui Deixa o like Se inscreve Tem que baixar o aplicativo E... Salvar o jogo aqui E... Acionar Bem direitinho E mais reu O caminhão é na PPR, Polícia Federal Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho de notificações O caminhão é na PPR